Música Faltando 13 minutos e 12 da primeira etapa, 0 a 0 Em Uberlândia Escola, lançamento, cruzamento e dar um toque de desvio Cruzamento do Escola, dentro da área E aí o Jonathan livre de marcação Bola de cabeça ajeita, ela volta ali pelo meio Faz a finta pra cima da marcação, passa a Mane Tocou pelo meio, toque contra Escapou de dois jogadores O passar, Mane, dentro do cruzamento Escola, desvia para o próprio patrimônio Muito por conta disso, que o jogo tá bem parado Tá bem, uma troca de passe E olha o gol E olha aí o cruzamento, bola de cabeça Gol E olha lá, lançamento direto do Gustavinho Bola pro ataque, Barbosinha desvia de cabeça Meio que de nu Barbosinha, conseguiu fazer o passe Cara, cara, vai pintar o gol, Marcinho Defendeu, tem o rebote e ganhou da marcação Gol Do Praia Neném Ribeiro Camisa 8 Bola nas costas, o Barbosinha dominou essa Ele fez o toque pelo meio, o Neném Ribeiro fez o chute A defesa do Marcinho brigou pela bola Passa sim a equipe do Blumenau Desce na direita, o Guinho ganhou do ataque O chute cruzado Gol Do Praia Jogada de lateral, bola cobrada O Vinescola achou um bom passe O Muguinho, ele bateu cruzado E o desvio no segundo pau Ali na esquerda, dominando o Teivão Cruzamento feito, é penalti Vamos pra Samani Contra Gustavinho, autorizado Passa Mani, bateu pro gol Gol Do Blumenau Passa Mani Segundo do Blumenau Cobrando o pênalti, ó No meio do gol Soltou a pancada Boi Peite Musica Mas Brava Perda Obrigado.